Eu acordei, tô destemido nessa cidade Hoje o rolê é até mais tarde Mantendo sempre a simplicidade A teoria dos moleque de verdade Ela não gosta da conduta do jogo Tá sabendo que o jogo é perigoso E eu tô vencendo chegando no topo E cada fase eu fico mais nervoso Dou cola na quebrada e boto escravo pra tremer Só vai andar comigo só quem gosta de vencer Filho da puta fala muito não sabe viver Quem fala muito nesse jogo a meta é perder Eu tô chegando nessa parte de mudar a vida A melhor parte dessa parte aquelas dão em cima E se não fosse o meu sonho eu tava iludido Eu levantei minha cabeça e olhei pra tudo isso Entrei de cara e com sede na melhor virtude A melhor parte na suíte foi minha atitude Peguei o meu caderno e coloquei as plenitude Só é meu sonho de moleque, nego não se assurte Eu acordei todos temendo nessa cidade Hoje o rolê é até mais tarde Mantendo sempre a simplicidade A teoria dos moleque de verdade Peguei o meu caderno e coloquei as plenitude